Amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta celebração. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos reunidos para celebrar a solidariedade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé, e unidos pelo martírio, receberam toda a terra igual veneração. Na hora, nossa oração pelo Papa Francisco, para que continue a inspirar a missão da igreja. Iniciemos nossa celebração cantando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer Tua vontade, para viver no Teu amor. Para fazer Tua vontade, para viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com o seu sangue. Beberam do caro do Senhor, e se tornaram amigos de Deus. Bom dia para todos. Bom dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos para celebrar a solidariedade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e arregaram com o próprio sangue, por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé. E, unidos pelo martírio, recebem a igreja igual à violinação. Antes da gente continuar, nessa celebração, nós pedimos perdão a Deus dos pecados. Senhor, o que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, quem intercedeis por nós, junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na fé aos homens, por ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós nos roubamos, nós nos bendicemos, nós nos amamos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho do Gênero, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, a colher é a nossa súplica. Vós que estáis na direita do Pai, tem de piedade de nós. Só a voz, Senhor Jesus Santo, só a voz do Senhor, só a voz do Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Dai a vossa igreja e seguirem todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive em Reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães asmães. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa de Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram o portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que busquei Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o teme e o salva. Provai e vede com suave ao Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que espero com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em bem aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi a região de Cesaréia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias. Alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Responderam Jesus e disse. Feliz és tu, Simão. Filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo. Tu és Pedro. E sobre essa pedra. Ponto, tu irei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Batalha do nosso hospital. Amém. Podem ficar sentados, viu gente? Hoje nós estamos levando a festa de dois grandes apóstolos da igreja. São os colunas da igreja. São Pedro e São Paulo. São famosos, né? E um é diferente do outro completamente. Pedro, pescador. E nunca sentou no banco de escola. E era meio ignorante, né? Não tinha muito trato, não. Mas Jesus o escolheu para ser apóstolo. Depois discípulo dele. Ele, Pedro, ele cresceu ali no grupo da apóstola. Aprendeu muito com Jesus. Jesus o achou muito eficiente e capaz. Dentro de todos os que existiam no grupo dos discípulos, depois dos apóstolos. Ele achou ele suficiente para ser o primeiro chefe. O primeiro papa. Então tem uma sequência de 200 e tantos papas e Pedro foi o primeiro. Olha para você ver como que Deus exerce, atua nas pessoas. Então, Deus transformou o Pedro. O pescador de peixe se tornou o pescador de homens. Se tornou um grande pregador, um grande missionário. A gente sabe que, por causa do trabalho que ele usou, ele foi perseguido. Ele até é preso. Então, na leitura que nós ouvimos, a gente vê a prisão de Jesus na primeira leitura. A prisão do peso. E ele ficou preso, mas Deus achou que ele tinha que sair de lá e mandou um anjo libertado. Justamente porque o trabalho dele é um trabalho que implantou realmente a igreja e fez a igreja crescer. Esse é o Pedro. Agora, Paulo, ele já era estudioso. Conhecia muito a cenária de escritura. Mas, era perseguido aos cristãos. Quando se falava que amava Jesus Cristo, que pertencia a Jesus Cristo, por ordem do imperador de Roma, ele perseguia, torturava e matava. Um dia, quando ele ia para o caminho do Damasco, ele caiu do cavalo e o nome dele era Salvo. Aí, Jesus voltou de Salvo, Salvo, porque ele percebe. Mas, quem está falando? Sou eu, Jesus. Quem está perseguindo? Mas, de hoje em diante, você não vai perseguir mais. Quando é sacerdote, você vai receber a bênção. Você será um grande missionário. E foi mesmo. Ele evangelizou o mundo inteiro. Bom, é todo inteligente. As cartas que tem aqui em São Paulo, ele dá umas instruções, ensina muita coisa. Ambos, Pedro e Paulo foram barões. Que era o centro do mundo na época. E lá, na frente do imperador ali, eles continuaram a evangelização, apegaram a Boa Nova e foram perseverantes. A grande vantagem é a força de perseverança. Foram perseguidos. São Paulo, eles fizeram a morte cluenta. Eles foram assassinados. São Pedro crucificado de cabelo do trabalho. São Paulo foi decapitado. Cortou o corpo dele e os braços. E eles foram lá. Tem a base de São Pedro e a base de São Paulo, em um ano, onde eles foram executados. A fé em São Pedro e São Paulo deixa muitas missões para a nossa vida. A primeira missão. Que se a gente ficar do lado de Jesus, ele transforma a nossa vida. Ele modifica completamente a nossa história. Nós estamos aqui nesse Hospital São Rafael, iniciando os nossos trabalhos, né? E muitas vezes a gente fica assim, indeciso, sem saber o que vai. Mas, a gente tem que confiar em Deus. Colocar todas as mãos de Deus. Por isso que eu achei bacana ter tanta gente participando da vida disso aqui. Porque quem vai transformar e ajudar nessa missão aqui é Jesus. Como transformou a vida de Pedro e de Paulo, ele também transformará a nossa vida. E outra lição que nós podemos receber da fé em São Pedro e São Paulo. Que a gente nunca deve desanimar. Que a gente tem que ser firme. Jesus gostou tanto de Pedro como de Paulo, porque eles eram perseverantes. Eles não desanimavam. Fazer as coisas pela metade. Nunca fizeram. Foi até o fim da lição deles. E terceiro, que a gente tem que amar Jesus. Como eles amaram. A ponte da própria vida para que os irmãos tivessem fé. E não desistiram. Muito bem, hoje nós estamos levando o dia do Papa, o quadro de São Pedro. Eu vou pedir muito pelo Papa Francisco. Para que ele continuasse a missão dele. E seja o verdadeiro sucessor de Pedro. E mesmo diante das perseguições e tanta confusão em que está a igreja, desacreditada em muitas vezes, que ele não desanime. E que tenha de Pedro a força para continuar essa missão tão linda, que é ser chefe de uma igreja tão bonita como é a igreja do Católico. Que Deus nos ajude a sermos outros pedos e outros pautos. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai. Com toda a luz, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre pontos de lados. Foi crucificado no mundo executado. Desceu na mansão dos mortos. Ressuscitou o três dia e dia. Subiu aos céus. Irmãos e irmãs, na solidariedade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas fundamentais da igreja. Supliquemos ao Pai, dizendo, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, Senhor, que estivestes ao lado dos perseguidos por testemunharem o Evangelho, fazei que a igreja seja perseverante na missão de anunciadora do vosso reino, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que ensinastes a Pedro, que não há glória sem cruz, concedei que vossos ministros jamais cedam à tentação de buscar triunfalismos vazios de amor, de serviço e de compaixão, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que chamastes Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que reunistes o povo disperso ao redor dos apóstolos, animai vossos fiéis a formar um único corpo, edificado na solidariedade e na comunhão, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que conduzistes Pedro ao primado da igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, que recebeste Pedro e Paulo em vossa glória. Acolhei as preces que vossa família reunida vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode ficar sentado para a gente participar do ofertório. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me deste eu existir. Porque Tu me deste o carinho. Me deste o amor. Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me deste eu existir. Porque Tu me deste o carinho. Porque Tu me deste o amor. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja bem aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as mãos de sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a sua ação preveja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferenças que vos apresentamos para serem consagradas. E voa para vós o nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O coração está em nós. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e a salvação darmos graças sempre e em todos os lugares. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje, vós nos conceder alegria e de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a Igreja Primitiva e soberança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e unidos pelo coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual a veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e dizemos a uma só vossa. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra programam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, Pai, vosso e Santo, fonte de toda a santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da senha, Jesus tomou o cálice em suas mãos. Meu braço, não, oriente, me entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e da terra e da maniação será derramado por vós e por todos para a remissão desse pecado. Fazer isso em memória de mim. Mistério da fé para a salvação. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Cerebando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos luta no seu corpo. Lembra-nos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela crê sua maternidade, e reunião com o Papa Francisco, o nosso bispo Zé Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros de Arcos e todos os ministros do vosso povo. Lembra-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembra-nos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram dessa vida. Há por eles um da vossa, na luz da vossa santa. Faça. Conceitei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tem que ter a vida de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Rafael e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, Pê de Paulo, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, do amor de Deus, o reitor da glória, agora e para sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Então, vamos lá com amor e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protege-se de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Salva-se ao reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo, a paz dos senhores, seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em minha oração, mas dizem uma palavra para serem salvos. O corpo e o sangue de Jesus nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Efeitos por este sacramento, você tem o Senhor viver de tal modo na vossa igreja, que perseveramos na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos, e reizá-los no vosso amor sejamos um só coração e um só alma por Cristo nosso Senhor parabéns sua participação você viu continuar assim é com a bênção de Deus que a gente progride então se vocês continuarem fiéis aí esses hospital serão um dos melhores e com a bênção de Deus ele vai ajudar muito a gente progride o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo vamos em paz e o Senhor nos acompanha graças